Antes de mim Todos notaram que amadureceu Mas pelo vício cê não percebeu Quem mudou você fui eu Quem mudou você fui eu E pode admitir Que eu fiz o papel de engenheira Te erguendo do nada E quando eu concluí Aumentou a procura e deu uma valorizada Ela chegou e a obra tava pronta Mas foi eu que acreditei na planta Esse homem que é hoje eu construí Com minhas próprias mãos As achaduras vão aparecer E é nessa hora que vai perceber Que só a dona é quem sabe fazer A manutenção Todos notaram que amadureceu Mas pelo vício cê não percebeu Quem mudou você fui eu Quem mudou você fui eu E pode admitir Que eu fiz o papel de engenheira Te erguendo do nada E quando eu concluí As achaduras vão aparecer E é nessa hora que vai perceber Que só a dona é quem sabe fazer A manutenção A manutenção Que eu sou a dona E só eu sei fazer A manutenção A manutenção A manutenção A manutenção Obrigado.